Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Tem uma história muito rápida que é muito legal. De repente alguém vai chamar ela e tal. A ele é a babá dos meus filhos. É a minha secretária. Trabalha na minha casa. É muito interessante essa história. Ela trabalha comigo há bastante tempo. Ela que chega lá de manhã, prepara o nosso café, me ajuda a arrumar as crianças, leva as crianças para a escola, busca as crianças, dá janta para as crianças. E você diz, mas cadê essa mãe? Ela é mãe? A mãe, gente, tem que estudar, tem que gerar conteúdo para vocês, tem que dar atenção para vocês. Então, ela realmente é meu braço direito, ela me ajuda. E toda essa dedicação é justamente para que eu possa estar dedicada, focada em tudo que eu preciso fazer. E aí eu fui fazer um treinamento, não me lembro aonde, eu sei que eu estava fora do Brasil. E aí, se eu tenho que viajar, ali está ela. Quem cuida das crianças? Jaque, Carla, ele. É a equipe, né? E aí eu sei que eu posso marcar qualquer coisa aqui, eu tenho a estrutura ali. E aí, eu estava nesse treinamento, e eu perguntei para ela como estavam as crianças e tal. E aí eu fiquei pensando o seguinte, caramba, me caiu essa ficha, né? Eu estou aqui, ela cuida dos meus filhos, ela estava dando atenção para eles, as gurias também, mas essa situação era em relação a ela. E aí um sentimento de gratidão realmente muito grande me invadiu, no sentido de, para ser quem eu sou, para fazer aquilo que eu faço, sem essas pessoas que estão na minha vida, é impossível. Não tem como, né? A Jaque, a ele, a Carla, que é a nossa coordenadora de suporte, mas que é praticamente mãe das crianças, as crianças amam ela e ela ama as crianças, e me invadiu um sentimento que eu chorava durante o treinamento, que eu pensei o seguinte, caramba, ela tem quatro filhos, ela está grávida do quinto. Ela deixa os filhos na escolinha para ir para a minha casa cuidar dos meus filhos. Né? Linda. Ela está grávida. Ela nem sabe o que eu vou falar. Ela nem sabe, para variar, porque eu não conto nada. Ela não sabe mesmo. E aí eu tive esse sentimento de, meu Deus, tipo, seis da manhã, no mínimo, ela começa a despachar os filhos para chegar na minha casa, enquanto eu estou dormindo, preparar o meu café, porque a gente acorda, o café está na mesa, com aquilo que eu gosto, que o Laura gosta, que o Arthur gosta, ela faz tudo isso por nós. E eu sempre sonhei com isso, tá, gente? Meu colapso de onda. Eu visualizava isso. Eu dormindo e a pessoa chegando, já sentia o cheiro do café. Eu colapsei. E aí eu falei para ela, ela já estava grávida, né? Acho que foi em janeiro, mais ou menos. Eu falei assim, ele... Me invadiu um sentimento de gratidão muito grande. Aí eu falei assim, ele, ó, eu vou dar todo o enxoval para essa criança, né? Mas por que eu falei isso? Porque eu tenho certeza que todos os bebês dela foram com roupinhas quatro, foram com roupinhas dadas, né? E aí eu estava vivendo um momento tão incrível, eu falei assim, olha, eu vou dar todo o enxoval, porque eu quero que você sinta o que eu sinto. Tipo, viver uma outra experiência, né? Mas não é isso que eu ia falar. A questão é que, logo uns meses depois, eu cocriei umas coisas muito grandes. E aí eu precisava fazer algo muito grande também. Lembram das leis? Eu não posso receber, é movimento. E aí eu resolvi reformar toda a casa dela. Mas essa não é o que eu vou contar. Semana passada, gente, eu recebo uma WhatsApp dela. O WhatsApp dizia o seguinte, que ela estava... Porque daí a gente combinou o seguinte, que todos os móveis dela seriam doados, porque eu iria reformar e imobiliar a casa dela. Enquanto ela doava as coisas, ela foi invadida por um sentimento, e ela me mandou um WhatsApp. E o WhatsApp, olha o que eu vou falar. O WhatsApp fala o seguinte, que ela estava muito grata, emocionada, que ela passou a vida inteira enviando cartas para os programas de TV para reformar a casa dela. Incrível, né? E vocês viram como a gente não se preocupa com o como? Quem foi que reformou? Vocês viram que incrível? Eu não sabia disso. Mostrei para a Jaque, mostrei a mensagem para todo mundo. Ela passou a vida inteira com o sonho de reformar a casa, mandando as cartas para os programas de TV, e o sonho foi realizado. Não foi daquela forma, mas ela colapsou o sonho dela. É muito incrível, né? É lindo, realmente. Ou seja, é um exemplo diferente do que um milhão, do que um milhão, mas é um colapso, é um sonho realizado, não importa a proporção. Ela trabalha na minha casa, é a babá dos meus filhos. E ela não trabalha somente lá em casa, porque lá todo mundo é multiuso, gente. Tem que... eu preciso, né? Ela também é... Ela trabalha no mundo Hertz, no e-commerce. Quem faz as cartinhas? Todas as cartinhas de quem compra no mundo Hertz. É ela que amorosamente faz a mão cada uma, passa para todo mundo assinar, é ela que leva para o correio. Ela trabalha tanto na empresa, como lá em casa. Gratidão. Eu sou grata. Amor. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Te amo. É... Só para complementar essa história que é muito interessante. Nós temos uma menina de três aninhos, que ela chegou até mim, assim, morrendo. Uma doença já desenganada pelos médicos. E ela mandou uma mensagem lá no Instagram e tal. Eu li a história, fiquei bem emocionada. Passamos o contato para que a gente pudesse compreender. Enfim, começamos há duas semanas a acompanhar essa situação. E aí, eu soube que a menina não estava mais sendo medicada, porque a mãe não tinha dinheiro nem para comer, quem já era para comprar os medicamentos da filha. E a mãe entendia também que a filha já estava desenganada, tinha poucos dias de vida, já estava vomitando sangue toda entubada. E a mãe, sem dinheiro, não tinha como comprar medicação, deixou sem medicação porque era o diagnóstico. E quando eu soube daquilo, eu falei, não, não interessa, ela está morrendo. Se ela tem duas horas de vida, tudo tem que ser feito para salvar essa criança. E aí, a gente já providenciamos tudo, ajudamos, exames, tudo. Mas eu queria falar o seguinte, eu falei, ele, tu vai comprar, essa mãe tem outros filhos, tu vai comprar roupa, brinquedo, leite, tudo, e a gente vai mandar pelo correio. Amanhã, amanhã, ela saiu da minha casa e ela me mandou um WhatsApp meia hora depois. Ela estava numa loja vendo o valor das roupas, dos brinquedos, a ele. Ela já estava lá, toda, já tudo vendo o valor dos remédios, tudo que essa criança precisava. Vem a dedicação dela, como é um propósito de vida. E aí, vamos para o resultado dessa criança. A única coisa que eu pedi, eu falei, deixa a criança comigo, que nós vamos cuidar dela, tudo que a criança precisa, tudo, tudo, remédio e tal, eu vou cuidar. Agora, meu único pedido, você é obrigada a fazer o holococriação no mínimo 8 horas por dia. Porque quanto mais a mãe se curar, mais rápido a criança é curada. Ok? Vocês sabem disso, né? E entender o porquê disso tudo. Semana passada, a equipe está de prova, elas acompanham os... A doutora Roberta, inclusive, ontem viu o áudio, né? No carro. Essa menina... Isso, semana passada. Essa menina estava toda entubada. Ontem, a menina, de três aninhos, me mandou um WhatsApp, dizendo... Eu estou muito feliz. É que ela falou... Primeiro, a mãe me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, Helena, aconteceu um milagre. Eu fiz a técnica do... Eu não estou falando isso com a técnica, tá, gente? É comprovado ali. Eu fiz a técnica Hertz e eu fiz o DNA cura quântica. E aí, a Gabi, que é a menininha de três aninhos, tinha feito cocô no vaso. E a mãe dizia, eu estou aqui, ajoelhada, no vaso. E eu nunca fiquei tão feliz de ver meu vaso sujo. Tá escrito na mensagem. Se alguém trazer meu celular aqui, eu leia a mensagem. E aí, ela disse que a menina estava toda entubada, tinha feito cocô no vaso. Ok. Recebi a mensagem, fiquei feliz, comentei com a equipe e tal. E, de repente, uma mensagem da menina. E a mãe diz que a menininha quis mandar pra mim. A menininha dizia, Elaine, assim, uma vozinha de criança, Elaine, eu fiz cocô no vaso. A felicidade dela. E eu já tinha ouvido um áudio dela que dizia o seguinte, eu vou morar lá no céu. Ela já sabia que estava indo embora. Né? E aí, ela manda esse áudio e, em seguida, ela manda um áudio bem fofinha, dizendo, Elaine, eu te amo, eu vou ficar boa. Coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Coisa mais linda, ou seja, a mãe acreditou. A mãe acreditou que a menina tinha cura, mesmo desenganada pelos médicos. Não interessa o diagnóstico que o médico te deu. Ela vai sobreviver. Foi assim com o meu filho, eu acreditei. Eu acreditei, ele acreditou e nós criamos essa realidade. E ela usou uma técnica, a técnica de reprogramar o inconsciente. O combinado era falar no ouvidinho da Gabi o tempo todo. Gabi, você está curada. Gabi, você é muito bem-vinda a esse mundo. Esse mundo te ama. Você é saudável. Suas células são saudáveis. Você é feliz. E essa informação vai indo a nível inconsciente e ela começa um processo de regeneração celular. Ela vai se salvar, não sabemos, mas uma menina que estava de três aninhos, um bebê, que estava entubada, narizinho, toda, só evacuava com a sonda. Fazer cocô no vaso em menos de uma semana é realmente muito incrível. A mãe começou o processo de limpar as memórias compartilhadas com a dor da criança. Limpar as memórias, porque às vezes é a mãe que está adoecendo a criança, porque a mãe está sofrendo tanto. Então, ela está criando aquela realidade. Ela está criando essa energia. Então, eu estou associada com aquilo. Se eu estou olhando para isso aqui, qual a informação que eu tenho? Por exemplo, o meu filho. Eu olhava para o meu filho e eu via uma criança doente. A informação que eu tinha era medo que ele morresse, medo que acontecesse alguma coisa. Então, eu estou aumentando isso. Quando eu fui compreendendo a física, a medicina quântica, eu comecei a olhar para a imagem verdadeira, perfeita e saudável do Arthur. Eu passo a olhar para a imagem verdadeira dele e não para aquele holograma doente. Então, a informação que eu estou enviando é de uma criança saudável. Logo, eu tenho uma informação, uma energia que começa a se materializar. Ok? Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto